Olha só, Chicola, tem uma thread bem interessante aqui no Twitter, tá com 15 milhões de visualizações já, falando sobre esse nosso BBB24, o quão antiprofissional, parcial e estranho tá sendo a produção desse programa. E vamos entender através dessa thread aqui, ó, que a mulher colocou aqui, ó. Kai comenta, provando que a produção do BBB é a mais antiprofissional que já existiu na história do programa, tá com 15 milhões, eu dei um like. Eu nem li ainda, mas eu dei like pra salvar, pra vir aqui com vocês. Vamos lá, então? Eu quero entender. Eu já vi muita coisa que a gente vai vendo e comentando, mas eu quis que você pegue o surpresa. Porque eu sempre vejo as coisas antes e mostro pra vocês aqui, quero ver tudo de uma vez. Vamos lá. Em todas as edições, o confessionário sempre esteve liberado para os participantes irem reclamar de algo que aconteceu dentro do programa. No BBB24, Davi provocou o Nizam e quando o Nizam tentou reclamar, a produção fechou o confessionário. Hum, vamos ver. Esse show que você tá dando na frente... Deixa dar, parceiro. Deixa dar, mano. Deixa dar. Vai me bater, eu faço alguma coisa? Deixa dar, mano. Deixa dar. Vai me bater, eu faço alguma coisa? Ih, não mostrou. Eu achei que ia mostrar ele tentando entrar no confessionário, mas não mostrou. Mas aparentemente... Se a Kai tá falando... Eu acredito. Lady, inclusive, usou isso contra o Davi, mostrando que a produção se calou durante essa quebra de regra. Se o Nizam consegue abrir o confessionário que ninguém abriu pra ele, não era pra você estar aqui. Fica gritando ali em cima e nem que a menina tava falando. Aí ela, bêbada, padecendo a sua perna, você vai lá, me agrediu. Então era pra você sair, porque você chamou o Nizam pra porrar num bagulho que não pode. Você tem que pensar isso, pra minha maldade. Que não era pra você estar aqui. Se o Nizam consegue abrir o confessionário porque ele não conseguiu abrir, ninguém abriu pra ele, não era pra você estar aqui. Agia. Eita. Mais uma vez em que Lady comenta sobre a quebra de regra que a produção fechou os olhos e fingiu que não viu. Aí a amiga machucou. Caiu feio mesmo. Não foi feio o tom mesmo. Da Ana Paula, não. Foi porque o Renan foi... Ela fez um assistente, é como a pessoa se sente. A pessoa se sentiu daquele jeito. A gente vai analisar as imagens. É, rolou. Já teve uma treta, útil, agradável. Vai de racha pra cima. Vai de racha pra cima. Vai de racha, filho. Igual o Nizam, ele chamou o Nizam pra porrada. É, que não sei o quê. Se Nizam... É porque não abriram pra Nizam. Se Nizam vai no confessionário, ele descumpriu uma regra. Não sei o quê. Ele ia de racha pra cima. Não pode. Ele cansa de fazer isso. Que doido. É um pouco... Dá pra entender, assim, que ao menos a Kai fez esta... Thread. E ela não é muito favorável do Davi aqui, né? Eu acho. Eu acho. Vamos continuar vendo aqui. Porque eu achei que ia ter coisas de camarote e tal. Mas tá mostrando coisas do Davi. Mas vamos continuar vendo. Porque não deixa de ser verdade, tá? Realmente. O Davi... O Nizam tentou abrir lá o confessionário. Não conseguiu. Porque o Davi chegou e falou... Vai me bater? Vai me bater? Né? Beleza. Mas eu quero ver mais coisas do que isso. Opa! Vamos cá. Vamos lá. Todos sabemos que o botão fica verde e vermelho em diversos momentos. Indicando quando está liberado para desistência. Os brothers que desistiram falaram sobre querer fazer isso durante o dia. E o botão ficou verde em todas as vezes. Davi ameaçou desistir e a produção deixou o botão vermelho impedindo que ele desistisse do programa. Ou seja, interferindo mais uma vez no jogo externo dos brothers. E sim, isso aqui realmente aconteceu. Ele estava mal. Estava querendo desistir. Ele estava querendo muito apertar o botão. O botão não ficava vermelho. Ele teve que entrar no confessionário. Quando abriram para ele, quem recebeu ele? Boninho. E o Boninho falou... Se você desistir, você vai perder tudo. Tudo. Não é para desistir. E o Davi voltou. Mais revigorado do que nunca. De fato, isso aconteceu. Momento em que o confessionário é liberado. E quem entra para falar com o Davi é o Boninho. Coisa que nenhum outro quase desistente teve. O que você vejou na casa, você perde. O que você vejou na casa, você perde. É o teu Senhor. O que é isso? O que é isso? É difícil. É difícil o quê? Você já sabia que as pessoas não há. Você já sabia que isso tem. Não. Você tem amigos. Tem papéis. Todo mundo tem isso na vida. E eu lembro que isso aqui, ninguém está acreditando. E o Boninho ali conversando realmente dá uma marra, né, cara? Se ele fala e chega, não vai desistir, cara. Não vai. Você vai perder tudo, cara. Confia. Mas você fala não, né? E eu lembro que isso aqui, ninguém estava querendo que o Davi desistisse. Isso aqui foi uma interferência. Não sei se você pode ser considerado. Eu acho que sim. Não sei. E a galera passou um panão na época. Isso aí, Boninho. Convenceu ele a não desistir. Boa, Boninho. E hoje está virando pau, pessoal. Após a expulsão de Vanessa, os brothers viram que Davi foi ao confessionário com a intenção de tirá-la do jogo e brigaram por causa disso. Horas depois, Boninho apareceu falando que quem tira é a produção e parem de mimimi. A gente viu isso aqui. Parem de mimimi. Lady jogou as roupas do Davi na piscina e, em seguida, o brother tentou ir ao confessionário e, provavelmente, iria pedir a expulsão dela. Lady o retrucou falando que nem adianta ele ir, pois antes de fazer, ela havia perguntado se podia e liberaram. E ela já tinha dito, nesse dia aqui, no Perpeville, eu não vou achar vídeo aqui, mas ela tinha dito, nesse dia aqui mesmo, da expulsão da Vanessa, ela já tinha ido ao confessionário, perguntado se ela podia jogar as roupas do Davi na piscina. E foi dito que sim, tanto que o Big Boss apareceu, falou que vocês podem fazer tudo, menos agressão física. E pode ser grande, média, ou... e pequeno. Mas, enfim, vamos lá. Lady jogou as roupas do Davi na piscina e, seguindo o brother tentou... Tadeu entrou no Ao Vivo e deu uma bronca falando que o que a Lady fez não poderia fazer. Horas antes, Lady foi fazer o Raio X e quem apareceu foi o Boninho, dando uma bronca nela pelo que ela fez. Os participantes comentaram sobre o fato do Boninho ter aparecido semanas atrás, falando que eles poderiam fazer qualquer coisa, desde que não encostasse a mão no outro e que agora aparecem falando que não pode. O que a Lady fez já aconteceu em edições passadas e o jogo seguiu normalmente, sem intervenções da produção. Só que essa é a questão. Mas é o que é que acontece. Ninguém fica repetindo. Não, ninguém repetindo, mas beleza. Eu acho. A pessoa fica até meio assim de fazer qualquer outra coisa, tá ligado? Nesse nível. Porque, assim, a interferência... eu vou dar a minha opinião aqui. A interferência do Tadeu no programa foi uma merda. Por quê? Porque todo mundo queria ver a vingança do Davi, mas a produção nitidamente estava com medo da vingança do Davi dar na expulsão dele. E eles não querem que o Davi seja expulso porque ele dá muita audiência. Então foi por isso, eu acredito, que o Tadeu foi lá e interferiu. Porque a produção não queria que o Davi fizesse uma merda gigantesca e tivesse que ser expulso do programa. Só que daí jogaram tudo em cima da Lady. Eu achei isso uma mancada, realmente. Porque ela foi lá e perguntou se pegando. Atrás. Roube a comida do amigo. O aval roube a comida, pode botar uma cadeira. Bote a cadeira na frente pra pessoa cair. Só não encoste na pessoa. Sem mimimi. Chegam o jogo. Mas ele falou isso, eu não entendi. Cheguei na... Desculpa, cheguei agora. Eu acho que não. É melhor não, né? Não. Enfim. Vamos lá, vamos continuar aqui. Inclusive no BBB21, Pocá literalmente jogou as roupas do Arthur na piscina e também não sofreu nenhuma droga. Mas isso aqui foi piada, né? Isso aqui não tem parada. Btzira do cara. Btzira do cacete, você não falou? Eu sou mulher de palavra. Bora, Caio. Uma piadinha, não é boba. Davi tentou entrar com um balde de água na casa para jogar na Lady. A produção simplesmente o trancou para fora de casa e ainda recebeu atenção. Coisa que a Lady não recebeu. Davi, caso tivesse feito isso, teria sido expulso do programa. E teria sido mesmo. Alane roubou um copo da festa do Mac e trouxe para casa. Coisa que não pode. Giovanna escutou a produção conversando sobre isso e resolveu expor a CIS. Não é estranho que com tantas câmeras eles só tenham visto quem foi depois de uma denúncia? Não pode, não pode. Aí eu vi até uns vizinhos assim, que 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 é, que 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 é. Vocês estão procurando o copo da festa. Tá ligado que tem um Twitter que o nome é assim, Alane roubou hoje. Sim, sim. É só de... Cara, é meio kleptomaníaca mesmo. Ela participa de prova, ela pega a ficha da prova, ela pega a bolinha. Pô, ela gosta de guardar presente, sabe? Esse tipo de gente. Enquanto uns tomam branca da produção no ao vivo e fora dele, Alane perdeu apenas... Alane apenas perdeu 500 estalecas e seguiu o jogo normalmente. Tá. Luan do BBB15 entrou com uma bala da festa dentro de casa e foi exposto pelo apresentador com direito a VT de flashback. Alguém sabe me explicar o porquê a produção não deu uma bronca na Alane? Não há dúvida mesmo, né? Não há dúvida mesmo, né? O chiclete, o chiclete que você pegou na festa. Não, o chiclete tá lá no... Não chegou a... Não comi não. Só tinha... Difícil a imagem. Pô, tu tem imagem, rapaz? Ai, ai. Por diversas vezes, Beatriz já chegou a quase subir no palco durante as festas, sendo que essa é uma regra que se quebrar, se pode levar à expulsão. Isso aqui é verdade. Isso aqui eles passam um pano pra Beatriz realmente, cara. Ela encosta, ela grita, ela sobe. Ai, ai. Yasmin havia prometido levar a casa pro taco nada depois de perceber que a Alane continuava perdendo estalecas. Após a saída dela, os entrevistadores perguntaram por que ela não cumpriu a promessa e a resposta foi clara. Produção não permitiu. Pô, ali, pra você colocar a casa no taco nada que você prometeu. Você desistiu. Uma noite que quase foi. Eu não desisti, gente. Não me deixaram. Mas por que que eu tenho que deixar? Como assim tinha que deixar? Me chamaram e falaram que eu não poderia fazer isso. Mas você vinha prometendo. Pô, pô, é de gama. Ela tá falando que a produção não deixou ela. Ia ter que confrontar a produção? Simplesmente fala Ah, e muda de assunto, rapaz. Como assim tinha que deixar? Me chamaram e falaram que eu não poderia fazer isso. Mas você vinha prometendo. Ia botar a galera não tá com nada. Mas não me permitiram no confessionário. Me chamaram e falaram que isso era contra as regras, basicamente, e que eu não poderia fazer isso. Porque era o que eu ia fazer. Era o que todo mundo queria. E aí não me permitiram. Agora Yasmin aqui. Aí ela mudou de assunto. Aí a outra mudou de assunto, né, cara. Que aí deviam ter falado o ponto lá. Mudou de assunto, mudou de assunto, mudou de assunto. Porque realmente ela queria botar no taco nada e não deixaria ser legal. Ia ser divertido, na real. Mas aí o Boninho apareceu, ó. Brincar com os outros na casa? Tá tudo bem. Brincar com a produção? Não pode. Aquele jeitão dele nos stories. Beatriz, desde o início do programa interage muito com as câmeras. É contra as regras do programa. Isso aqui me pega, realmente. Ela interage muito e não pode. Nunca pôde. Nunca pôde, nunca pôde. Nunca houve... Tem um H aqui. Uma intervenção da produção. Não vou ver esse vídeo aqui de novo. Por muito menos o BBB21, Juliette recebeu uma bronca da produção. A Isa é uma cliente que toma muito sol. Juliette, você é participante, não maquiadora. Isso é clássico, né? Boninho, que é o diretor do programa e deveria ser totalmente imparcial, curtiu um Twitter, curtiu um tweet defendendo o Davi e chamando a Yasmin e Vanessa de baixas. Fora o fato que ele entrou em um space administrado pela torcida do Davi. E aqui tá o tweet que o Boninho, ao menos o print, disse que o Boninho curtiu. Impressionante, o Davi entrou na mente da Lady Deia Yasmin de uma forma que poucas vezes eu vi nesse programa. Totalmente descontrolada. Perderam qualquer razão que talvez tivesse duas pessoas baixas. Essa edição eu estou chacrinha. Eu vim explicar. E aqui é o Space com uns fãs do Davi. Sem contar os entrevistadores do bate-papo com o Eliminado que passa um programa inteiro falando sobre o Davi e tentando fazer com que os brothers mudem de ideia sobre ele. Cara, mas eu acho que é porque o Davi é o protagonista do programa, né, cara? O programa gira em torno dele. Enquanto isso aí vamos perguntar sobre o quê? Se a única coisa que aconteceu dentro do programa foi Vanessa Lopes e Davi. Ainda mais que ela tretou com ele, por exemplo. É, pô. E a pergunta? Estou com um negócio aqui na minha cabeça e eu queria te pedir um adjetivo. Porque você falou que o Davi era chato, que o Davi era moleque. O que que tinha ali? O que que era? O que que o Davi era? Verbaliza isso pra gente. É isso que a gente quer saber. Chato. Chato? Estou com um... É isso aqui, isso aqui foi pra... Isso aqui é um tipo de pergunta pra recorte mesmo. Pra cortar, postar no Twitter e reclamar. Nunca houve uma edição com tantas reclamações sobre a produção do programa com a atual Lady Fernanda Pitel e Yasmin Giovanna e entre outros vários participantes vivem reclamando do descaso que sofrem. Muita coisa, aí junta... Quando eu fiquei sabendo que ele provocou o Nizam, aí não aconteceu nada, aí que podia, que tá me pegando é isso daí, não é eu ter... Não é isso não. Não é ele, é isso daí. Entendeu? Aí não aconteceu nada, aí quando ficou ele, o buraco foi mais embaixo. Black, é um black. Parece que... Ele ficou me provocando na semana passada, eu fui lá falar isso, eu falei, ficar mandando beijinho provocar o participante, pode, só não pode te encostar. Muita coisa... Hum... O favoritismo é escancarado e não só o público. Como os próprios participantes já perceberam isso. Fernanda, eu me pergunto muito. Todas as festas sempre foi comentar essa coisa da Bia fazer aquelas coisas de ficar lá em cima, de ficar invadindo o espaço dos artistas e já era uma coisa que todo mundo comentava. No dia que ela pega pra subir de verdade, os caras só dão uma chamadinha. Lady, só... Lady, só ouvi ele falando. Ah, ainda bem que eu não fiz. E a Isabelle, glória a Deus que não fez. Segue fortalecendo o lado de lá. Tô cansado, não sei o que eu tô fazendo. Isso aqui eu não entendi. Vamos lá. Nunca houve uma edição que deixasse tão explícito para os participantes que aqui fora já haviam favorito. Juliette teve o maior favoritismo que esse programa já viu e mesmo que tivesse tudo ganho desde a segunda semana. Deve 3 mil para 33 milhões em menos de um ano. Eu ainda fico chocado com o sucesso trondoso da Juliette. Já é a segunda foto mais curtida. Os participantes lá dentro não faziam a mínima ideia de que era ela. Era um programa gostoso de assistir. Era incrível ver a reação de cada eliminado descobrindo quem era o favorito do programa e infelizmente isso não está acontecendo. Cada eliminado que sai quando falam para ele Davi é o favorito. Todos respondem a mesma coisa. Todo mundo lá sabe. Fora que eu tinha certeza absoluta que eu ia sair. Absoluta que eu ia sair. Por quê? Intuição. 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 Saber também. Eu sabia que o Davi era o preferido. Todo mundo lá dentro sabe que o Davi é o preferido. E saber que eu tive embate justamente com o preferido eu sabia que isso ia... Mas isso aqui de todo mundo saber eu acho que não tem nada a ver com a produção. Eu acho que tem a ver com ele estar fazendo alguns embates que a casa inteira não está curtindo. Ele está indo com muito paredão e está voltando. Arthur Aguiar a galera já sabia também. No quinto paredão dele todo mundo já sabia que ele era o favorito. Até antes. Pessoal, quando ele venceu a Jade e venceu outra no paredão todo mundo dá o prêmio para ele. Foi assim. Vamos ver o que essa mulher aqui falou. É isso gente. Eu não me conformo com o diretor de um programa há 24 anos dar um aval achar que não ia acontecer nada que ninguém iria revidar e que não escalaria e depois ter que voltar e desdar o aval como se também não tivesse dado. Porque não é nem que o Tadeu chegou e falou assim gente então lembra aquele dia que entrou uma voz chamando vocês de mimizento e falando para vocês fazer isso não era para botar a mão no coleguinha vocês podiam botar a cadeira no meio de não sei aonde que vocês podiam roubar as coisas que vocês podiam fazer basicamente o que vocês quisessem só não podia tocar no coleguinha nem muito nem pouco porque ele falou que às vezes nem sem querer porque dependendo do contexto até sem querer ele podia ter falado a gente falou isso mas nós voltamos atrás. ele poderia falar assim mas as propriedades de um indivíduo continua sendo do indivíduo então acaba sendo uma extensão da agressão ou seja você está pegando as roupas do Davi que pertence ao Davi você está agredindo algo que é dele então continua sendo agressão que também seria plausível faz sentido nem isso é como se eles não tivessem falado bom aí ele falou assim que chegaram no limite falou nós chegamos no limite né nós chegamos no limite disse Itadeu falou o que a Lady fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir não porque que tu não falou que não era para pegar a roupa de ninguém não é para roubar a comida de ninguém não é para ficar cutucando os coleguinhas vocês deixaram gente pois então deixaram deixaram outra coisa que eu acho muito estranha nesse elenco é o pato de várias pessoas se conhecer aqui fora Anny, Giovanna Marcos e Alany Vini e Luiz isso nunca aconteceu antes e por que Vanessa insistiu no fato de que eram atores sei lá vai cair no papo da Vanessa logo vou nem terminar de ler cara olha vou dar uma opinião bem sincera aqui sobre a Thread ela totalmente parcial contra o Davi né mas tem coisas que são verdades ali muito verdades e que eu acho que tem muito mais a ver não com a produção ter um favorito mas com o Davi está dando muita audiência e está dando engajamento e está tipo trazendo um dos melhores BBB que a gente já teve tá ligado então ele é muito importante para a Globo no atual momento muito importante para o BBB então eles não querem de jeito nenhum que ele peça para sair eles não querem de jeito nenhum que ele seja expulso eles querem que ele saia o mais limpo possível para depois eles lapidarem e tirarem mais dinheiro ainda dele tá ligado eu acho que é mais nesse ponto que a Globo pensa não tanto tipo eu quero que o Davi ganhe porque eu gosto do Davi tá ligado é mais porque o povo está gostando então vamos sempre deixar ele top tá ligado então aí lá é a interpretação que eu tenho eu vim no My Conquista News eu vim no My Conquista 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 Obrigado.